Música Olá, hoje é o sexto dia de entrevista com o prefeito de Pouso Alegre, o professor Agnaldo Perugini e no último dia de entrevista nós iremos falar sobre a saúde em Pouso Alegre. Prefeito, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço a Libertas, agradeço a todos que nos seguiram durante a semana através das redes sociais ou através da TV Libertas que nos concede esse espaço. Obrigado a você que nos deixa entrar na sua casa agora. Esteja bem, um grande abraço. Prefeito, de julho de 2014, ao início desse ano de 2016, a prefeitura de Pouso Alegre ela repassou ao Hospital das Clínicas Samuel Libânico de Pouso Alegre mais de 96 milhões de reais. A prefeitura então ela vem cumprindo com esse compromisso, né, de repassar o dinheiro ao hospital. Exato, o que tem que ser entendido pela população é que a gestora dos serviços públicos de saúde hoje em Pouso Alegre é a administração municipal. Nós fizemos uma grande luta até com a opinião e a posição contrária de alguns deputados que frequentam muito Pouso Alegre para fazer críticas e que eu não vi mover uma palha por Pouso Alegre até hoje. Então tem alguns deputados aí que, inclusive com o ex-governador, que trabalharam muito para que os prefeitos da região não deixassem Pouso Alegre ser gestão plena da saúde. Veja bem você, Pouso Alegrense. O governador do estado, o ex-governador do estado, com um deputado federal e com mais um deputado estadual que são oposição ao nosso governo, trabalharam arduamente até com ameaças a prefeitos e a componente de conselhos para não deixar que Pouso Alegre fosse gestão plena. Por quê? A gestão plena da saúde, o município recebe os repasses do governo federal, que é o responsável pela aplicação dos recursos em saúde, e o governo federal, ao repassar o município, o município é obrigado a gastar de todo o seu orçamento 15%. Todo o orçamento da administração, nós somos obrigados a gastar, a investir na área da saúde. Hoje o Pouso Alegre investe provavelmente 17,5% do orçamento. O ano passado representou em torno de 40 milhões de reais investido na compra de remédios, na compra de vacinas, nas ações comunitárias de saúde, no atendimento, nos pronto-atendimentos, na policlínica, nos postos de saúde, todos foram reformados. E neste montante que vem do governo federal, nós repassamos para o hospital, o hospital das clínicas Samuel Libânio, em torno de 93 milhões de reais. Isso é uma soma importantíssima para o hospital. Pode ser que não seja suficiente, mas o hospital tem também que trabalhar por outras fontes de renda. O hospital das clínicas, ele é um funcionário do SUS, é um prestador de serviço do SUS, mas ele não é um hospital que é uma santa casa, que é um hospital de caridade. Ele recebe por outros serviços, recebe por todos os serviços privados particulares que o hospital faz, ele recebe. Pelos convênios que são feitos, o hospital recebe, inclusive a prefeitura mesmo tem um convênio importante, até o hospital presta um belíssimo serviço à prefeitura municipal, aos funcionários públicos, todos frequentam o hospital e são satisfeitos com o serviço. Mas o hospital, ele não depende, ele não é um hospital que ele é filantrópico, mas ele não é um hospital de caridade, que só vive de doações da comunidade. Não precisa de fazer rifa para o hospital, porque ela não significa nada. Suponhamos que uma rifa para o hospital, ela tenha 150, tenha 10 mil números a 2 reais, cada número dá 20 mil reais, não resolve o problema do hospital. Que ela tenha 150 mil números, vezes 2, dá 300 mil reais, não resolve em nada o problema. Se há problema no hospital, não resolve nada. É outra história, a gente lamenta alguns fatos que foram divulgados aí pela administração, desta instituição, desta entidade, dizendo que a prefeitura não repassa, que a prefeitura é contra. Não existe nada disso. Imagine se um prefeito pode ser contra qualquer serviço de saúde. Aonde que estamos com a cabeça? O que está acontecendo, nós desconfiamos, é que existe algum interesse, que não é um interesse público, acontecendo nessa disputa. E eu estou até entendendo que existe uma situação em que o verdadeiro sentido do hospital. Esse hospital recebe o nome de Samuel Libânio, pelo serviço que esse homem prestou à sociedade com os alegrenses nessa área. Foram tantos médicos que ao longo de 50 anos, trabalharam arduamente, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, para que o hospital pudesse sobreviver. Quantos cursos de medicina se formaram ali dentro daquela entidade? Quantos funcionários já trabalharam ali 20, 30 anos lavando a roupa suja dos que são os usuários, os dependentes da atenção médica? Quantos profissionais da área de alimentação trabalharam para servir a comida dos doentes? Quantos profissionais da área de saúde direta, auxiliares, enfermeiros, médicos, especialistas, não deram a sua vida ali? Eu quero lembrar de uma outra pessoa, me lembro bem dele, quando eu ainda era seminarista, Dom José D'Angelo Neto, um homem que trabalhou arduamente para que pudesse existir aqui. Não vou citar os outros médicos para não esquecer de alguém, mas eu quero falar de Dom José, que era o único bispo que estava nessa história, era o único bispo e era o único bispo que estava nessa história, que trabalhou arduamente para que a faculdade de medicina pudesse existir, o hospital das clínicas de Samuel do Bano pudesse existir. E esse hospital, esta fundação, ela não pode servir a interesse privado de ninguém. Esta fundação não pode, em nome de alguém que queira se projetar numa outra área da sociedade, ela não pode estar a serviço desse alguém. É isso que eu gostaria de dizer para cada uma das pessoas. Quando eu me tornei candidato a primeira vez, eu me afastei de todas as atribuições que eu tinha na escola e que era diretor, jamais pisei lá, porque a escola não podia ser confundida com a minha pessoa. A escola não podia estar a serviço dos meus interesses, ainda que esses interesses fossem bons. Eu tenho que me distanciar dela. E eu tenho a impressão que essa polêmica que foi criada em torno de prefeitura e hospital, existe uma coisa muito camuflada aí que é muito ruim para a fundação de ensino, é muito ruim para o hospital, para os funcionários que lá deram a sua vida. Eu passo na administração, o administrador de lá passa, mas existem funcionários ali de 30, 40 anos, médicos que serviram a vida inteira, estudantes que se formam ali. E a fundação, nós todos temos que protegê-la. O hospital, nós temos que protegê-lo como mais do que nós protegemos a cada um de nós mesmos, porque é para lá que um dia nós vamos, quando estivermos num momento difícil de nossa saúde. Eu já usei o hospital muitas vezes para a minha família e para mim mesmo. É isso que acontece. Nós temos repassado 96 milhões num ano, é mais do que 5 milhões por mês. e nós queremos que a população entenda isso. E ele é um prestador de serviços do SUS e merece tratar bem a todas as pessoas, e tem que tratar bem a todas as pessoas que o procurarem. Como tem que tratar bem os postos de saúde? É horrível quando a gente fica sabendo que alguém não foi bem tratado num posto de saúde, numa policlínica. Eu quero dizer que hoje nós temos um serviço controlado de todos os remédios da prefeitura. Hoje estão numa posição privilegiada porque nós não jogamos mais, não temos mais remédio que venha, que a gente tem que jogar fora. Hoje nós fizemos uma reforma importantíssima em cada um dos postos de saúde para as pessoas serem melhor atendidas. E a valorização que nós fizemos para todos os funcionários públicos que também atingiram a saúde. Perfeito, o senhor está falando dos postos de saúde. Aí nos próximos meses, dois bairros de Pozo Alegre, que é o São João Jatobá, terão novas unidades de saúde também para atendimento à população. Exatamente. E nós estamos dirigindo todo o serviço farmacêutico para estar dentro dos postos de saúde, para que a pessoa já seja atendida pelo médico e já saia com o remédio na mão. Então, eu quero dizer para toda a comunidade que é lamentável que alguém pense, que alguém publique, que alguém divulgue, que existe alguém da prefeitura contrário a alguma boa ação que tem no hospital, que tem na fundação, o que nós não podemos fazer e que todas as pessoas de Pozo Alegre, aí não tem partido, não tem candidato, sem candidato, não tem prefeito, não tem ninguém, não tem religião nenhuma que possa querer macular aquela instituição. Ninguém pode querer, por interesses próprios, ainda que sejam bons interesses, usar o nome de uma instituição para a sua propaganda pessoal. Isso é lamentável. E um prefeito de uma cidade como esta, Pozo Alegre, não pode deixar que isso aconteça, ainda que ele tenha que vir a público e dar esse testemunho. Nós passamos, o hospital continua, a prefeitura continua, e o povo é que garante, que nos elegeu, é que garante que nós estejamos aqui. E este povo não pode ser ludibriado por falsas promessas. Prefeito, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou pedir para que o senhor faça as considerações finais desses seis dias de entrevista e de baixo papo comigo e também com a população de Pozo Alegre. Eu quero agradecer a vocês, como a gente gostaria de ter condições de conversar com cada um, com cada família, com cada criança, com cada jovem, com cada adulto, para dizer a vocês o quanto um prefeito gostaria que todas as coisas dessem certo. O primeiro que gostaria que tudo estivesse perfeito seria o prefeito, porque daí não haveria nada a dizer, nenhuma reclamação. Mas talvez seria grande orgulho nosso, nós nos tornaríamos orgulhosos, o que é um defeito muito grave, nós nos tornaríamos prepotentes se a gente conseguisse fazer tudo. Mas eu quero dizer para a população de Pozo Alegre, nesses sete anos e nesse oitavo ano em que estive à frente da Prefeitura, tudo pode não ter sido da melhor maneira possível, mas isso se deve a... pode atribuir a mim. O que eu quero dizer é que, a todas as pessoas de Pozo Alegre, que eu gostaria muito, que todas as ações da Prefeitura, as ações de limpeza das ruas, de tapa-buraco, de corta-mato, de tudo isso, as flores que nós tanto desejamos tê-las, em todos os lugares da nossa cidade, tantos trabalhos que foram feitos e que são bons, às vezes alguma coisa não está a ser o contento, mas saiba que o prefeito trabalhou muito para que tudo estivesse da melhor forma. Eu acredito que, espiritualmente, se tudo estivesse melhor, a gente poderia ficar arrogante, prepotente e muito orgulhoso, muito ocioso de nós mesmos, mas isso não é agradável no mundo espiritual. Eu quero dizer para todos que existe o maior desejo de acertar sempre e que nós precisamos da compreensão, do carinho e do envolvimento de cada cidadão Pozo Alegrense para que as nossas cidades sejam cada dia melhor. Muito obrigado a todos e usem aí as redes sociais para sugestões, críticas, algum elogio, se for possível, para que a gente possa acertar cada vez mais o nosso caminho. E ao chegar ao final de 2016, nós fazermos um balanço e dizermos nós não fizemos tudo que devíamos fazer, mas o que fizemos, fizemos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e de 2009 a 2016 a cidade cresceu, a cidade evoluiu, a cidade se tornou melhor. Tenho certeza. Prefeito, muito obrigado pela atenção e disposição do senhor em conversar comigo, com toda a equipe da TV Libertas que está aqui no gabinete do senhor e também a Secretaria de Comunicação que facilitou esse contato. E o espaço da TV Libertas, como o senhor disse, também está aberto para dúvidas, sugestões e críticas da população. Podem procurar a TV Libertas e nós traremos essas dúvidas, essas perguntas para o prefeito de Pouso Alegre, professor Agnaldo Perugini. Muito obrigado pela atenção do senhor e muito obrigado também pela sua atenção em casa. Até mais.